Eu sou uma migrante, sou da Bahia, então no ano de 78, quando meu pai se apresentou, nós somos de Paulo Alfonso, e já vi tendo esse indicativo de que eu viria para o Ateneu. Eu já tinha amigas aqui em Aracaju, então ela já estudava aqui no Ateneu, e como ponto de referência, ela já tinha me matriculado. Por quê? As referências que ela recebeu do Ateneu, que na época o Ateneu já era uma escola de muita visibilidade. Então o objetivo de eu estar aqui no Ateneu, assim que eu vim para cá, foi justamente essa questão do conhecimento, do reconhecimento que o Ateneu tinha dentro da rede pública do Estado de Sergipe. Eu sempre quis estudar no Ateneu porque eu sempre tive muita curiosidade das pessoas, dos alunos que estudavam aqui e falavam que passavam o dia inteiro no colégio, que tinham matérias optativas, além daquelas matérias tradicionais, português, matemática, eu sempre tive muita curiosidade. Quando eu entrei aqui, eu sempre fui, eu era muito tímido. E foi aqui no colégio que eu perdi essa timidez graças a essa socialização, essas outras disciplinas que iam além. Até por conta dos projetos, as aulas diferentes, os sábados letivos, eu sempre fui muito motivado a essas experiências, a essas dinâmicas, que só aqui no colégio eram possíveis de encontrar. Eu sempre quis ser jornalista, né? Hoje eu sou jornalista, eu sou formado em jornalismo e eu via que aqui no colégio, aqui no Ateneu, era onde eu ia começar esse preparo, né? Era onde eu ia começar a me especializar, ia começar a estudar para que no futuro eu pudesse ter uma aprovação no vestibular, porque aqui tem até hoje, né, um grande número de aprovação nos vestibulares. Eu falei, não, é no Ateneu que eu vou ter essa preparação, é aqui no colégio que eu vou me preparar para poder prestar o vestibular e deu certo, né? Em 2010 foi o ano que mais o Ateneu aprovou nos resultados da Universidade Federal do Sergipe. Foram 98 aprovações no mesmo período, no mesmo dia que saiu o resultado. E tivemos aprovações que deixaram a gente muito orgulhosa, né? Foi em medicina, engenharias, teve muitas licenciaturas, direito, enfermagem. Foram cursos, né, que talvez os nossos alunos ou até nós mesmos tínhamos, não que visões negativas, né, mas que para nós foi uma vitória incrível. Quando eu fiz a Universidade Federal do Sergipe, o curso de licenciatura em geografia, na minha parte inicial do estágio, né, nós tivemos estágios, estágio obrigatório, eu tinha duas escolas para fazer o meu estágio. O colégio de aplicação, que era na universidade, e tinha o Ateneu. Mas por incrível que pareça, eu fiquei meio que temerosa vir para o Ateneu, para participar do meu estágio aqui. Porque na época os alunos eram muito, muito, muito competentes. Eu tive medo de confrontar com essa situação. Será que eu vou me dar bem, né, enfrentar esses alunos, né, como o meu estágio? Foi desafiante, mas infelizmente eu não fiz o meu estágio aqui. Então, eu, depois que eu me formei, a primeira vez que eu passei aqui no Ateneu, foi no ano de 1994. Eu fiquei até 98 e fui para o Dom Luciano, passei 10 anos no Dom Luciano. E, para a força do destino, né, eu volto ao Ateneu em 2019. Estou até o dia de hoje. Então, assim, o Ateneu é a minha referência, enquanto aluna, enquanto escola, enquanto colaboradora, para que os meus alunos se desempenhassem muito bem no vestibular e agora no Enem. Isso, para mim, é muito orgulho, fazer parte da história do Ateneu. Eu sempre fui muito tímido e o Ateneu, ele mudou, né, ele tirou de mim essa timidez. Eu comecei a conversar, a socializar, a interagir mais com o pessoal, com os colegas. E o que mudou, de fato, eu acredito que não foi uma mudança, foi só uma confirmação, uma afirmação do que eu queria para a minha vida. No ano 2011, eu participei aqui no colégio de uma feira das profissões e a minha turma tirou a profissão jornalismo para trabalhar em cima dessa profissão, né. Eu era primeiro ano, primeiro ano cá, em 2011, né. A feira, inicialmente, ela era coordenada pelo professor Denilson, né, de filosofia. E a minha turma me colocou para carregar essa função de fazer aquela feira acontecer, né, de falar sobre jornalismo. Eu me lembro como se fosse hoje, foi um sábado letivo, e todo mundo aqui na quadra, todas as turmas de primeiro ano, e eu vim para cá todo de terno, né, vim para cá, montei um estúdio, um cenário para falar sobre jornalismo. E eu simulei um jornal, né, falei que eu estava no jornal, montaram uma banquinha. A minha turma, né, ela deu um show, né, deixou tudo do jeito que eu tinha planejado. Eles, assim, eles arrasaram, mandaram bem demais. No primeiro bom dia que eu dei, a quadra foi ao Delírio, cara. Então, assim, para mim foi sensacional, né, foi, assim, uma experiência incrível. E foi a partir daquele momento que eu falei, é o jornalismo que eu quero. Ele foi aqui no colégio, aqui no Ateneu, que eu tive essa certeza. Teve essa timidez, era porque eu sempre fui muito gordinho, né. Eu tinha esse medo de sofrer bullying aqui no colégio, de sofrer algum tipo de repreensão, ou se é diferente, né, buscar acima do peso e tal. E eu me colocava nesse lugar, né. Eu tinha medo de não conseguir ter amigos, ou então de virar chacota. E muito pelo contrário, eu sempre fui muito acolhido pelos meus amigos aqui, né. Eu sempre estive junto com eles em todas as atividades, né. Eu participava de tudo junto com eles. Então, assim, o Ateneu, eu sempre costumo dizer que foi o melhor lugar da minha vida que eu passei, foi a melhor escola. Se eu pudesse voltar para fazer a faculdade, eu faria a faculdade aqui. Se eu pudesse voltar para desenvolver algum outro projeto, era aqui que eu ia fazer isso. E eu queria muito, né, que outras pessoas tivessem as oportunidades que eu tive aqui dentro, de conhecer as pessoas que eu conheci, de conhecer os professores incríveis que tem aqui dentro do colégio. Então, assim, sem dúvida, eu vou carregar o nome do Ateneu, o nome desse colégio, por todo lugar que eu for, porque foi assim, foi aqui de verdade que eu comecei a subir na vida, né, que eu comecei a adquirir conhecimentos, a aprender mais sobre a vida. Então, se eu cheguei aqui, tipo, 30 anos atrás, as referências que eu tenho do Ateneu, elas não se apagaram. Porque a gente não pode apagar de imediato o passado. E o passado para a gente é referência. E que a gente, né, que daqui a 150 anos o Ateneu vai continuar com os mesmos indicativos, né, de vitórias. Porque a gente não parou. É passageiro, você vem para cá para passar 3 anos, eu estou todo arrepiado aqui falando isso, mas você vem para cá para passar 3 anos, você pensa que, assim, vai durar uma eternidade. Muito pelo contrário, passa muito rápido. E quando você sair por aquele portão, você vai dizer, poxa, eu deveria ter aproveitado mais. Então, não deixe para ter esse arrependimento. Se você puder aproveitar e usufruir de tudo que tem aqui, com certeza lá na frente você vai se sentir muito mais feliz, porque você aproveitou ao máximo tudo que essa escola ofereceu para você, tá? Eu aproveitei e estou dizendo isso aqui como ex-alunos, eu sempre quis dizer isso. Eu já estive aqui onde vocês estão, né? Então, aproveitem, isso aqui é seu e é para você. Eu estou aqui de volta há 12 anos. Toda a minha postura enquanto profissional não mudou. Eu também julgo que daqui a 150 anos o Ateneu continua dando os frutos positivos, que a gente seja essa referência que é esse colégio. Eu também julgo que daqui a 15 anos.